Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, que a paz esteja no teu coração, com muito amor de Nossa Senhora a Virgem Maria. Eu quero meditar com vocês hoje, uma mensagem dada por Nossa Senhora ao Padre Gobi, no ano de 1996, no dia 1º de janeiro, aonde ela vem nos convidar para adentrarmos no seu refúgio seguro. E ela nos convida e nos mostra qual é este refúgio, o refúgio seguro a qual devemos adentrar nos tempos que estamos vivendo, especialmente nos tempos de provações, é o coração de Maria. Por isso que hoje eu te convido, medite um pouco e peça Nossa Senhora a graça para que você possa adentrar, viver e testemunhar com a tua vida o refúgio seguro no coração de Maria. Ela nos diz, através desta mensagem, que o refúgio seguro, sendo o teu coração, é o refúgio que também habita a Trindade Santa, que habita todos os mártires e todos aqueles que são filhos de Maria, que são consagrados por ela e que são acolhidos por ela neste coração. Por isso eu te convido, a você, assim como eu, como a nossa família, a adentrar no coração de Maria este refúgio seguro.